A Federação Gaúcha de Futebol comemora 100 anos de história. Na sexta-feira, o governador José Ivo Sartori participou do evento em homenagem ao centenário. Sartori destacou a tradição e o desempenho dos atletas gaúchos no Brasil e também internacionalmente. Completaram-se 100 anos de muita gente que passou pela Federação Gaúcha de Futebol. Não se pode esquecer os dirigentes dos clubes, não se pode esquecer os árbitros, não pode se esquecer dos atletas e daqueles que também na sua organização fazem a preparação e o exemplo da formação de craques em todo o interior e em Porto Alegre. Então acredito que o início da comemoração dos 100 anos é também recordar a trajetória e a caminhada feita até aqui. Durante o evento foi anunciado o lançamento da Copa Internacional Ipiranga de Futebol Sub-20. Também foi inaugurada a Calçada da Fama, localizada na rampa de acesso ao edifício, com nomes de 55 atletas, ex-atletas, treinadores e dirigentes. Legenda Adriana Zanotto